Deixa o tempo passar Deixa o tempo correr Você vai se cansar de esmobar Pode ficar bem zangada Com o que eu ando a falar E até dizer que eu não sou de nada Pois você fala só por falar sem pensar Pode ficar bem zangada Com o que eu ando a falar E até dizer que eu não sou de nada Pois você fala só por falar sem pensar Deixa o tempo passar Deixa o tempo correr O tempo vai fazer você também me querer Deixa o tempo passar Deixa o tempo correr Você vai se cansar de esmobar